We are in love, haven't you heard? How we rock each other's way I'm with the skater boy, I said see you later boy I'll be next day just to let's show Hold me out of studio, singing the song we wrote A bad girl, you used to know I'm with the skater boy, I said see you later boy I'll be next day just to let's show Pra você aqui na sua cidade, terceira posição para Avril V, skater boy Ele pediu a cidade e dá um play pra você aqui ó Aliás, uma das músicas mais pedidas pelo ouvinte cidade 21498172 E também pela internet www.radiocidade.iol.pt Descendo um pouquinho o beat, na segunda posição pra ela Anastasia, you'll never be alone, cidade The world is changing And time is spinning fast